Essa eleição é a mais importante da nossa história. É preciso vencer a violência, a mentira, o desrespeito e o ódio que tomaram conta do Brasil nos últimos quatro anos. Todas as pesquisas mostram que Lula tem chance de vencer já no primeiro turno. Não se trata mais de gostar de um ou de outro candidato. Agora todos nós temos que nos unir para vencer Bolsonaro. Enquanto as armas deles são pistolas e fuzis, a nossa arma é o voto. E nosso voto é Lula. Lula presidente, o Brasil da esperança.